Boa noite. 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 O que há de fazer isso? Uma é uma história. Quando a classe é estudante, então, 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 a classe é estudante, e a classe é estudante. A terceira está na frente, desde oito anos, Amir, para que a pessoa é um trabalho, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, a gente só vai ter que fazer isso. E aí, a gente vai falar sobre isso. Mas, vamos lá, nós vamos lá, vamos lá, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso não é importante. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai Varouvar Ex-vai-so Vais Ata a mispeia Ata a x-varsha Ata dhahavarsha purvi Tia-thevai-titi-titi Udhanavadejile reiki Dhahavarsha purvi tia Ata dhahavarsha purvi Ata dhahavarsha purvi Ata a Vazha dhahavarsha purvi Tia-t County Urmizhe dhahavarsha purvi Atta aal Vazhaazha Vizhne vazha Vivru Ttia-t A Parovar Vavara Vizhne razha Viva Então, o que é isso? Agora, o que você não tem gente aqui? Por isso, hoje eu tenho 15 anos, mas a gente tem que fazer 15 anos, e agora eu posso dar uma coisa para mim, mas o que você já ganha de pensar, é que o que você quer ser 5 anos, é que você quer ser 5 anos, e que você quer ser 5 anos? É isso, mas é isso mesmo. Agora, o que você quer ser, a gente quer ser 5 anos, e você quer ser 5 anos, você quer ser 5 anos, e a gente quer ser 5 anos, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? Há 7 versos por vi, 11 versos da hootá, mas 7 versos na gravação de atendido. Agora, a gente vai ver a primeira coisa. Então, vai falar com a gente. A gente vai ver. A gente vai ver. Eles vão ver. Agora, a gente vai ver a primeira coisa. Mas 7 versos por vi, 11 versos da hootá. padre dígão ele falou de mim o que ela tá lá? é uma história de ser. é uma história de ser. A história de ser. Na minha história, nós vamos embora. é uma história de ser. Oh crime foi. é uma história de ser. é você pode ser. ele é acçado. Então ele é acçado e acçado é acçado e 12. Então perguntamos, ele foi 7 acçados. 7 acçados e 3 acçados e acçado é 20 acçados. Então ele é acçado, ele é acçado, caro e acçado. Uquintamos são 6 acçados Açgados e acçados e acçados. Nós temos a nossa atração. Segunda pergunta番ara desde que o Ducha dos falsos está definido. Agora, contemos no caminho antes de tudo. 2A3 sociais년 eram apenas 18 anos eーfeos de Imgî' Band Böylece que modelos são dos adaptantes. A dressing de Imgî' O resultado de seu papel encounter é aquele que está encontrando e dar cuidado o que está se aproximando de uma gemachtledha. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O Brasil tem nós 16 anos depois de 20 anos, mas não tem ultrapresão. Bem, nós temos os nomes dos 9 anos atrás de todos vocês, Mas eles podem falar de uma pessoa que não tem mais, Mas a pessoa que não tem mais mais, Como que a pessoa que, com essa pessoa que sabe sabe sempre que os alunos? Mas nós não temos 5 anos de hoje. Mas ele que não tem mais alunos a fazer isso. O que você vai fazer isso? Então, os dois aprescionar o que você fez antes, o que você fez antes da sua ex-varsha? Nós vamos fazer antes da sua ex-varsha? Difer vezes a sua ex-varsha, a sua ex-varsha, Então, 1 mais 9 e. Queremos fazer o exemplo da ação aí em que eu falo pra você. De nada maior. Cais em 9 em 1, 5 em 3 em 1. Então, 1 em 1. Ação em 2 em 1, sobe. Em 1 em 2, 5 em 1. Ação em 1. Mas, quando há 30 anos no Brasil, não há 14 anos no Brasil, então às vezes 30 anos no Brasil. Quando há 14 anos, que são 40 anos, o que há 40 anos no Brasil? Quando há 40 anos no Brasil, os são 40 anos, então o Brasil, 30 anos no Brasil. Não porque não há 20 anos no Brasil. Eles foram 40 anos no Brasil, mas não vão ser 40 anos no Brasil, o que é? Então, não há nada. Então, há nada. Então, há nada. que há um site, que você tem um site? O site, que você tem um site? Então, você tem um site, aquele site, que você tem um site, está um site, Inscreva-se em um ano. Para estar em um ano passado. Claro que eu sei. Que é isso que eu sei? Eu sei que eu sei que eu sei que é isso. Su dama ha-ra-vul-pey-sha. Aneve-se que está lento. A. Su dama ha-ra-vul-pey-sha. E na hora de sair-mim. La-canam-mim. o 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